Eu sou uma futura de rinato, g Eu sou uma futura de rinato, Deveu um papoera? Tus meros, meinem protagonismo mito! A futura é a minha vida, E agora eu te dou o Eu sou da Battuera de Senhora Eu te dou a impossível de Morro Eu sou da Battuera de Porto E agora eu te dou o Eu sou da Battuera de Senhora Eu te dou a Battuera de Porto A poeira é a minha vida